Saiu do terrão, treinou, quando aqui chega agora, uma estrutura completamente diferente, Jô. É, realmente, né? Alegria é muito grande em voltar, né? E ainda rever essa região brasileira, né? Mas você poder usufruir como jogador é maravilhoso. Ah, tá legal. O Jô, olha só, é só pro ano que vem, tá? O Corinthians termina o ano, hein? É o que diz. Prometeu, Bel. Valeu, Mauro. Boa sorte ao Jô aí nessa volta ao Corinthians.